...e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Agora, Band News no meio do dia. Com Eduardo Oineg e Fábio França. Band News no meio do dia. Meio dia, um minuto. Muito boa tarde para você, ligada, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos neste meio do dia, em segunda-feira, 11 de março de 2024. Eu, Fábio França, estou por aqui. Débora Alfano está em férias a partir de hoje, mas ele voltou. Eu sou o Eduardo Oineg com a gente. Fala, Oineg. Boa tarde para você. Meio dia e um minuto, começando o Band News no meio do dia. Eu sou o Eduardo Oineg. Eu fico por aqui até as duas horas da tarde. Que saudade de falar isso. Que saudade de estar ao seu lado, Fábio França. Que saudade de estar com o ouvinte querido, ouvinte querida. E a saudade da Débora, que vai aumentando, né? Porque ela resolveu tirar férias. Aliás, ela tinha direito a férias, Fábio França? Eu não sei bem como foi essa negociação. Eu também fiquei espantado, assim, no primeiro momento. Pela recorrência, né? Exatamente. Porque, assim, é toda hora, toda hora. Eu acho que, assim, pela ordem, é ela, você e eu, né? É isso. Mas, assim, nessa ordem. É, não tenho o que fazer. Bom, é isso. E comigo no estúdio, ele, Fábio França, forme conteúdo. Se não tivesse talento, não estaria aqui. Você sabe, né? Você depende muito do seu talento, Fábio. É, é o que me resta. Você tem que ver isso. Tem que ver isso. É o que me resta. É, é o que te resta. Fábio França, que nos dá um... Vamos juntos, firmes e fortes. Vamos juntos, firmes e fortes. Você, ouvinte, querido, ouvinte, querida. Você que faz a Band News FM, será aquilo que é laia? A rádio mais admirada do Brasil e para... Tio! A bolota é essa de energia que emana na turma nacional da usina hidrelétrica de Itaipu para disparar o mostrículo de captação de som do mundo. Capitaria vai a se houvesse, mas não as lalaiá. O que há são? Apaláusos que partem de todos os terraços, todas as lajas, todas as varandas. Urmé! Terze, que também são captadas através dos vidros, a prova de som e através de concretar. Armada e você que está agora na cozinha, preparando o seu almoço. Coma salada, legumes, verdura, proteína animal, vegetal. E bata palmas porque está começando o Band News no meio do dia, mas não descuida. Porque senão queima comida e a culpa vai ser de quem? Do Fábio França. Isso não seria justo. E você que está agora no carro, levando as crianças para a escola, buscando as crianças da escola. Bata palmas, aumenta o som. Comi numa sala e mudei porque aquela sala não estava legal. Aí eu fui para essa outra, fiquei mais feliz. Acho que está mais estável. Acho que a coisa está melhor. Fabio, ouvinte, querido, ouvinte, querida, durante as férias, muita leitura sobre como chegamos até aqui. E eu me refiro ao Brasil. E muita preocupação, lendo o noticiário, sobre como vamos avançar, como a gente vai evoluir. Quando eu falo evolução, eu entendo que é satisfatório saber que um grupo importante de pessoas está assistida, que são os mais necessitados. É muito importante saber que os mais necessitados estão assistidos. 22 milhões de lares recebendo Bolsa Família. Fundamental. Se não estivessem recebendo Bolsa Família, estariam fritos. Nós estaríamos fritos como sociedade, não seria justo, não seria razoável. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para isso e diz, isso é uma solução ou isso é uma forma de remediar um país que tem uma doença, uma doença social, uma doença econômica, porque não consegue produzir riqueza suficiente para a sociedade como um todo. E como não consegue produzir riqueza para a sociedade como um todo, tem que pegar um pedaço do orçamento, um pedaço do imposto e entregar para as famílias mais necessitadas. E não há outra forma neste momento. Do contrário, teremos pessoas passando fome. E a gente não tem fome no Brasil. Fome no Brasil não existe. Fome não existe. Existem pessoas que vivem uma vida terrível, mas não passam fome. Essa assistência é o Bolsa Família que dá. Mas isso não é uma solução. Um país não pode ser medido como um país de sucesso porque, simplesmente, as pessoas não estão passando fome. Claro que é uma vitória espetacular. Vem ser a fome espetacular. Mas a gente tem que ir além. A gente tem que ir além. A gente tem que avançar. E como é que a gente vai avançar? A gente vai avançar se a gente enxergar como nação as oportunidades, os caminhos que os outros países estão enfrentando, aliás, estão adotando, os desafios que estão aparecendo por aí. Nós vamos ter desafios importantes no campo do emprego. Nós temos desafios importantes no campo tecnológico. É louco imaginar que o Brasil tem que dominar uma tecnologia que irá nos desafiar muito, como talvez a gente não tenha sido tão desafiado até hoje. A gente tem que dominar a tecnologia da inteligência artificial que vai nos desafiar de qualquer jeito, com os empregos, com a concentração de renda, eventualmente. É uma discussão mundial. O Brasil tem que fazer parte dessa discussão mundial. Mas a gente tem outros problemas. E estes problemas precisam ser eliminados. E quando eu me refiro aos problemas que têm que ser eliminados, a segurança pública é uma coisa que tira a gente do sério e tira a gente do jogo. Tira a gente do sério e tira a gente do jogo. É inconcebível imaginar que o Brasil vive o que vive, essa crise alucinada de criminalidade. Se você vai para lugares mais variados dentro do Brasil, você vai ver que está todo mundo no mesmo barco, alguns numa situação muito pior, outros numa situação um pouco melhor, mas é inconcebível. O Brasil é um país que se destaca, não há país deste tamanho, com esta importância econômica, vivendo esse desafio. Não há. Você vai encontrar países mais violentos, mas são países que não são relevantes como o Brasil. São países menos relevantes do que o Brasil, do ponto de vista populacional, do ponto de vista econômico. Então, é um negócio que a gente tem que vencer, não é possível que a gente vai ser derrotado pela criminalidade. E o que eu vejo, além disso, ou muito em função disso, é uma agenda do governo de discussões sobre temas que não deveriam estar na nossa agenda com o tamanho que está. Então, assim, é indiscutível que temos uma questão para resolver no Oriente Médio. É indiscutível que a guerra Israel na faixa contra a faixa de Gaza, que começa com o ataque terrorista do Hamas, é uma preocupação, porque estão morrendo inocentes. Não há dúvida que é uma questão. Mas é algo que deve consumir a nossa agenda como país? Não há dúvida que o Brasil precisa exercer uma liderança na América Latina. É natural essa liderança com a América Latina. Mas será que, em nome dessa liderança da América Latina, a gente deve fazer concessões e mais concessões para países ditatoriais como a Venezuela? É razoável a gente fazer uma coisa dessa? A Venezuela, em 1964, rompeu relações com o Brasil. Rompeu relações com o Brasil porque o Brasil teve um golpe militar. Foi retomar em 1966. Depois não romperia de novo em 1968. E depois foram mais flexíveis com o tempo. O próprio Fernando Henrique foi muito flexível depois da chegada do Chávez. Mas a maneira como o presidente Lula fala do Maduro e relativiza ou encontra uma forma de descrever características democráticas num país que não tem democracia nenhuma é uma coisa chocante. Chocante. Preocupa. Preocupa. Seria tão melhor se não falasse nada? E faz o que a diplomacia manda. Vistas grossas aqui e ali. Como, aliás, fazemos com vários países. Mas defender? Abrir espaço? Abrir agenda? Proteger? Fazer gestos de carinho com o hermano? Pra quê? Que coisa feia? Que coisa desnecessária? A agenda do governo é uma agenda do Estado e uma agenda pública. Aí a gente vê o governo se metendo em assuntos privados, como a Vale. E numa empresa que deveria ter independência, pelo menos é assim que se espera, uma empresa pública, que é a Petrobras, uma empresa regida pela lei das SA. Embora alguns políticos gostem de lembrar que a Petrobras é uma empresa de economia mista, ela é regida pelas leis das SA. Então tem um conselho indicado pela maioria. Agora, o objetivo é a proteção do acionista. E não se pode, em nome de uma agenda de interesse do governo, prejudicar o acionista minoritário, por exemplo. Isso não pode. Ah, então vamos controlar a distribuição de dividendos. É um negócio inacreditável. E uma decisão que foi tomada no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República. Puxa vida. Mas não tem uma empresa que tem um presidente, que tem um conselho de administração, o conselho de administração não é a instância máxima de gestão da companhia? Por que esse assunto foi parar no Palácio do Planalto? É um negócio que eu olho nas férias e falo Petrobras, Vale, Israel, Venezuela. É uma sequência de intromissões, seja para dar uma opinião, seja para dar uma orientação, seja para tomar uma decisão, que não deveriam ser feitas. Em compensação, cadê o vigor contra a criminalidade? Cadê a agenda contra a criminalidade? Cadê as reuniões envolvendo o presidente que fez para discutir dividendos da Petrobras, para discutir o PCC, o Comando Vermelho e as outras 70, ou seja lá quantas forem atualmente as facções criminosas que assolam, que prejudicam a vida dos brasileiros? Não se vê por parte do governo federal, não é nem o desejo, são os movimentos para agir nessa área. Medo de chamar para si o debate? E amanhã uma morte cair no colo do governo do PT, no colo do presidente Lula? Pode ser, mas será que isso é motivo para o governo não agir como líder dessa discussão? Ricardo Lewandowski tomou posse e já não se sabe mais o que faz, não se ouve falar. O que ele levou para o presidente de proposta para discutirem, o presidente chamar os governadores para fazerem uma grande discussão sobre o assunto segurança, que hoje interessa a você que está nos ouvindo, interessa ao turista que vem visitar o Brasil, interessa a um empresário, interessa a quem recebe o Bolsa Família, interessa ao pobre, ao rico, interessa ao estudante que sai da escola agora, interessa às pessoas que estão saindo da academia, interessa a todo mundo, a quem pega o ônibus. E aí a gente fica noticiando casos de estupro, casos de feminicídio, casos de roubo, casos de furto, casos de assalto de quadrilha, tráfico de drogas. Cadê? Aí a gente viu uma operação militar, uma GLO, em portos e aeroportos, lo, lo, lo. O que aconteceu? Quais são os resultados? Que grande quadrilha que foi desbaratada? Quem foi preso? Não tem. Tem dois que saíram da cadeia. Aí saíram dois caras da cadeia e entraram três caras que ajudaram os dois a sair. Olha a troca que a gente fez. Saem dois pesos pesados, líderes de facções criminosas, líderes do PCC, e entram os piões que ajudaram esses picaretas a escapar. Três piões, piões, gente que não é líder de facção e coisa nenhuma. Então tem alguma coisa muito torta. Como eu disse, muita leitura sobre como a gente chegou até aqui, as opções feitas no século XVIII, XIX, as opções feitas no século XX. Fiquei consumindo muito isso. E ao mesmo tempo eu olho o noticiário com preocupação sobre para onde a gente está indo. E não se trata de discutir se o governo é de direito ou o governo é de esquerda, não. Se trata de discutir o seguinte. Um governo tem que dar o norte. E o governo não pode dar o norte tirando as coisas da cartola. Eu acho isso da Venezuela. Eu acho isso da Vale. Não tem que achar sobre a Vale e sobre a Petrobras. Tem que achar nada. Sobre a Venezuela não faz sentido enaltecer a democracia lá fora e defender a democracia aqui dentro. Quer dizer, aqui dentro o PT defende a democracia. Os Flávio Dino da vida, aqueles povos que agora já foram para o Supremo, mas ficavam falando o tempo inteiro. Democracia é democracia. Porque o Bolsonaro ia dar um golpe. Aí o chavismo deu um golpe lá, mas lá o PT defende. Isso é incoerente e inadequado. É incoerente e inadequado. Muitas vezes é mais importante ser adequado do que ser coerente. Você pode ser incoerente ao defender uma coisa de um lado, depois defender outra do outro. Mas as duas são adequadas. O que é absurdo é ser incoerente e inadequado. E a posição do governo é inadequada. Aí muita gente fazendo o cálculo político. Não, isso pode ter consequência política e tal. Pode ter. Mas a questão não é a consequência política eleitoral, se o Lula vai ou se o Lula não vai tirar proveito disso. A questão é a pertinência, a adequação, aquilo que se espera de um governante. Aquilo que se espera dos governantes. Como o Tarcísio dizer, não estou nem aí, quando fazer uma crítica à ação policial de São Paulo. Ele pode defender a ação policial de São Paulo, mas não estou nem aí, as críticas. Por que não estou nem aí? Tem que estar aí, sim. A crítica é um direito da sociedade. E o governante tem que explicar, tem que estar aí para a crítica. Eu não estou nem aí, o diabo. Coisa mais absurda, mas é uma expressão infeliz. É um negócio inadequado. E de expressões infelizes a gente está vendo várias. E no Palácio do Planalto, então, é uma coisa incrível. O preço está vindo com as pesquisas de popularidade. Caindo a popularidade do presidente da República, caindo a popularidade do governo Lula. E isso é uma preocupação. O presidente Lula vai tentar se fortalecer nessa eleição. Obviamente vai se mexer para valer, para tentar interferir nos resultados. Aí é uma discussão eleitoral. É outra coisa. Ele, como um agente político, partidário, pode participar do processo eleitoral. Agora, do processo da Vale, das decisões da Vale, do processo das decisões da Petrobras, dos rumos da Venezuela, dos rumos do Israel e da faixa de Gaza, aí cuida do nosso rumo. E vamos olhar para a segurança que não está bem ruim. O Brasil está dando um vexame mundial nessa área. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Meio-dia e 17. Novo depoimento hoje nas investigações de uma tentativa de golpe para mudar o resultado das eleições de 2022. Destaque que chega de Brasília com Rafael Procópio. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, será ouvido mais uma vez pela Polícia Federal nesta segunda-feira. O depoimento está previsto para as duas horas da tarde e acontece depois que o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, também prestou esclarecimentos e trouxe novos elementos para os investigadores. Ao todo, nesta série, foram colhidos 20 depoimentos sobre a tentativa de golpe de Estado supostamente praticada pelo ex-presidente Bolsonaro e aliados dele durante o ano de 2022. O depoimento é parte do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid com a PF e tem a ideia de esclarecer lacunas e tirar dúvidas sobre pontos específicos dos últimos depoimentos. Fora as afirmativas do general Freire Gomes, também depoimento a PF, o ex-comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Jr., confirmou que ocorreram reuniões para tratar de termos de uma minuta para um golpe de Estado. Continuam as buscas por dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró. Informações com Joana Brito. A força-tarefa para recapturar Davidson Cabral do Nascimento e Rogério da Silva, que fugiram no último dia 14 de fevereiro da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entra hoje, no 27º dia. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal divulgou simulações que mostram possíveis aparências e disfarces dos fugitivos. De acordo com a corporação, as projeções de crescimento de cabelo, barba e o uso de disfarces foram elaboradas por papiloscopistas do Setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação da PF em Brasília. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a divulgação das imagens visa facilitar o trabalho de buscas e apoio da população com informações sobre os fugitivos. Os criminosos são suspeitos de ter ligação com uma facção criminosa no Acre, onde eles estavam presos até setembro do ano passado. Policiais que trabalham nas buscas acreditam que a dupla está desarmada, sem apoio e sem condições de ir mais longe e acreditam que eles ainda estejam na região de Baraúna, a cerca de 35 quilômetros de Mossoró. Bom, a gente torce, né, Fábio França, para que esses bandidos voltem para a cadeia, a gente torce para que se faça uma verificação geral, uma faxina geral no sistema prisional de segurança máxima, e a gente está na torcida, não tem o que falar. Quer dizer, é uma bobeada inacreditável, um negócio inconcebível, a quantidade de buracos, né, buracos, eu digo buracos conceituais, né, no sistema de segurança daquele presídio é um negócio que é chocante e vamos ver, tomara que as informações da Polícia Federal e a divulgação desses retratos, dessas possíveis faces desses marginais ajudem a recuperá-los, para devolvê-los ao sistema prisional. Destaque do norte do país, agora as chuvas dão uma trégua no Acre. Detalhes com a Cindy Lopes. O nível do Rio Acre fica abaixo da cota de transbordamento pela primeira vez após 17 dias de enchente na capital Rio Branco. O monitoramento apontou a marca de 13,57 metros na medição das 9 horas da manhã desta segunda-feira, saindo da cota de transbordamento que era de 15 metros. Mesmo assim, 19 das 22 cidades acrianas seguem em situação de emergência devido às inundações. Mesmo com o rio envasante, começa agora a fase de limpeza, vistorias técnicas em todas essas edificações e reconstrução. Mais de 100 mil pessoas foram afetadas em todo o estado. Um jovem morre eletrocutado em um festival de música no Rio de Janeiro. Manchete de Pedro Dobal. Vai ser enterrado na tarde desta segunda-feira o jovem de 25 anos que morreu eletrocutado durante um festival de música na Zona Oeste do Rio. João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, era estudante de educação física e fazia estágio em uma academia. Ele estava molhado por causa da chuva e sofreu uma descarga elétrica quando encostou em um food truck. João chegou a ser levado para o hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Outros participantes do evento relatam ter sentido choque ao encostar nas estruturas metálicas do festival. Ainda no Rio de Janeiro, agressão a um entregador. Destaque agora da Luana Bernardes. Já passou por exame de corpo de delito o entregador de um supermercado em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que foi agredido. A polícia civil solicitou imagens de câmeras de segurança que registraram o crime. A agressão foi filmada e publicada pelo próprio profissional, que também é rapper e se identifica nas redes sociais como Arbaby. A vítima afirmou que o condutor chegou a passar com um carro em cima do triciclo usado pelo profissional. Nas gravações, é possível ver as mercadorias que seriam entregues caídas na rua. O vídeo mostra um homem saindo de um veículo e agredindo o entregador. Suspeita de vazamento de gás na morte de quatro pessoas no Rio Grande do Sul. Manchete de Fabrine Bar. A polícia investiga a morte de mãe e três filhas dentro de casa na manhã do último domingo em Vacaria, na Serra Gaúcha. As vítimas têm 36, 15, 11 e 3 anos de idade. Outras duas crianças de 9 e 7 anos e o companheiro da mulher de 31 anos estão internados em estado grave. De acordo com a polícia principal, suspeita é de morte acidental por intoxicação causada por inalação de gás do gerador de energia elétrica. A máquina era mantida do lado de fora da casa, porém, na noite de sábado estava no interior da residência. A polícia aguarda o resultado da perícia para confirmar a causa e a circunstância das mortes. Vamos falar de futebol agora aqui na Bande News FM. Destaque para o futebol feminino, Bruno Camarão. O técnico Arthur Elias demonstra otimismo em relação ao futuro da seleção brasileira que se prepara para a disputa dos Jogos de Paris. Ontem, depois de uma campanha perfeita até a decisão, a equipe acabou derrotada pelos Estados Unidos e ficou com o vice-campeonato da Copa Ouro feminina da CONCACAF. Eu não estou tão preocupado com isso, não vim para essa competição tão preocupado em definir rapidamente as 18. Então, o processo está sendo feito para ser o mais justo possível. O que eu tenho é um grupo que respondeu o que eu queria e eu espero que na próxima convocação com algumas mudanças também responda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio. As melhores ofertas desta Páscoa você encontra nas lojas do Parcelão. Vem para Páscoa Atacadão. Aqui é garantida a maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Arcor, Garoto, Rushes e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda. O seu parcerão está presente em mais de 360 lojas e tem tudo para a sua Páscoa ser ainda melhor. Páscoa Atacadão. Não precisa procurar. Os menores pretos estão aqui. Atacadão. Lugar de comprar barato. E aí, gente, tudo bem? Estou passando aqui para te fazer um convite. Hoje, a partir das 7h30 da noite, teremos mais uma live do A Quantas Anda para falar sobre o Dia do Consumidor que é celebrado na próxima sexta-feira, dia 15. O CEO do Reclame Aqui, Edu Neves e a colunista da Band News FM, Ayana Freitas, editora executiva do portal Mercado e Consumo, vão tirar dúvidas sobre a legislação voltada para o consumidor, mercado de benefícios como programas de fidelidade, de milhas e cashback, além, claro, da proteção ao cliente. E se você já foi uma das pessoas que ficaram sem ingresso para um show depois de empresas e cambistas esgotarem todas as entradas em poucos minutos, a gente te explica se isso pode acontecer e o que está sendo feito para que os clientes não sejam afetados. Eu, Larissa Alves, Bruna Barone e Luana Pereira te esperamos logo depois do programa Moeda Coisa no canal oficial da Band News FM no YouTube e também nas nossas redes sociais. Até lá! Seu caminho meio-dia e vinte e sete tem destaque do trânsito agora. Boa tarde, Débora Mendonça. Ótima tarde, Fábio e Oineg. Avenida Rebouças com o Brasil. Há poucos semáforos apagados nesse cruzamento importantíssimo. Tinha fila ali para todo lado. Agora a situação já se organizando. Não tem mais lentidão até a Avenida Brasil na Rebouças no sentido paulista, mas tem ainda o excesso de veículos ali entre a Brasil e a Oscar Freire e para quem segue no sentido marginal do Pinheiros a lentidão até um pouco menor que habitual para o horário porque muita gente já fugiu do caminho antes. O alerta já tinha sido feito na Band News. Então o motorista agora que desce a Rebouças em direção ao marginal do Pinheiros tem o trânsito mais lento entre o Hospital das Clínicas e a aproximação a Henrique Schalman. Arthur de Azevedo segue valendo como alternativa. Da mesma forma, o corredor Cidade Jardim e Augusto agora é bom dos dois sentidos. Bradesco Segura Equipamento Musical Cobertura para Incêndio Tentativa de Roubo ou Furto e muito mais. Bradesco Seguros com você sempre! Quer boas notícias para sua empresa? Cellcredit é a plataforma all-in-one de crédito da Cellcoin para sua empresa criar, gerenciar e operar os seus próprios produtos de crédito. Realize a emissão de CCBs e formalização de empréstimos em uma plataforma totalmente white label. Conte com uma esteira para concessão de crédito e faça sua gestão de cobranças. Visite cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas agora mesmo. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Vem aí, a décima edição da corrida e caminhada pela inclusão do Instituto Olga Cos. No dia 17 de março, às 7 horas, o percurso do obelisco do Ibirapuera recebe a maior corrida inclusiva em uma edição histórica. Venha fazer parte desse movimento na maior cidade do Brasil e abrace essa causa. Saiba mais em arroba Instituto Olga Cos e faça sua inscrição. Apoio Instituto Bandeirantes. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que oferece produtos e serviços projetados para maximizar a produtividade do seu negócio. Conte com um ecossistema completo de soluções e uma ampla rede de concessionárias em todo o país com disponibilidade de peças, especialistas e pós-venda prioritária. Tudo isso aliado a um portfólio de veículos comerciais inovador e conectado. Saiba mais. Ford.com.br Ford Pro seu negócio em movimento. Paz no trânsito começa por você. Momento Maravilha Com Dirceu Marqueoli Oferecimento Páscoa Atacadão Não precisa procurar Os menores preços estão aqui Atacadão Lugar de comprar barato O Paulistão de 2024 definiu ontem os últimos três times classificados para as quartas de final que será disputada em jogo único São Paulo Novo Horizontino e Ponte Preta carimbaram presença na fase decisiva da competição As equipes que avançaram para as quartas de final foram Palmeiras Santos Portuguesa Bragantino Ponte Preta Inter de Limeira São Paulo e Novo Horizontino Os confrontos nas quartas serão Santos e Portuguesa Palmeiras e Ponte Preta Bragantino Inter de Limeira e São Paulo e Novo Horizontino Vale lembrar que pelo regulamento as quartas de final são um jogo único no campo do time que terminou em primeiro lugar em cada um dos grupos em caso de empate no tempo normal haverá disputa de pênaltis Palmeiras venceu Botafogo por 1 a 0 no último sábado na Arena Barueri e terminou o Paulistão como líder geral da competição com 28 pontos ganhos com 8 vitórias e 4 empates o Santos venceu a índice de Limeira no último sábado na Vila Belmiro por 3 a 2 e chegou a 25 pontos e teve a segunda melhor campanha da competição São Paulo jogando um pés futebol ontem e tu venceu o Bituano por 3 a 2 e o gol da vitória foi marcado por Lucas Moura aos 50 minutos do segundo tempo cobrando o pênalti seria uma vergonha o tricolor ficar de fora das quartas e final o técnico Thiago Carpini escalou mal o time e também substituiu erradamente durante o jogo dito tudo isso eu diria nessa segunda-feira eu quero é mais e a Federação Paulista de Futebol deve divulgar hoje ainda no meio da tarde no fim da tarde a tabela certinho dos confrontos das quartas de final do Paulistão para a gente saber dias e horários provavelmente dois jogos no sábado dois no domingo ou um jogo no sábado três jogos no domingo claro durante a programação da Band News FM a gente traz todos os detalhes para você assim que a Federação Paulista de Futebol divulgar essa tabela as melhores ofertas desta Páscoa você encontra nas lojas do Parcerão vem para Páscoa Tacadão aqui é garantida a maior economia em chocolates lacta ferreiro rochê nestlé arco garoto rushes e muito mais oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda o seu Parcerão está presente em mais de 360 lojas e tem tudo para a sua Páscoa ser ainda melhor Páscoa Tacadão não precisa procurar os menores pretos estão aqui Tacadão lugar de comprar barato está na hora de contratar o seguro do carro da moto você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de 3 anos do AutoCompara acesse autocompara.com.br e experimente AutoCompara a corretora de seguro alto do Santander seja seja maker faça descobertas com metodologia ativa para aprender em todas as etapas da educação seja maker faça da escola o seu laboratório aprender se divertindo e se divertir participando dos maiores eventos de inovação do mundo seja maker faça conexões para sempre o SESI cria oportunidades perfeitas para crescimento dentro e fora de sala visite o SESI mais próximo e faça sua matrícula seja maker faça a vida acontecer meio-dia 34 MANGINIUS é fiel meio-dia 34 atenção tá chegando a hora os contribuintes que precisam declarar o imposto de renda pessoa física 2024 poderão fazer o download do programa a partir da próxima sexta-feira já dia 15 não deixe para a última hora é neste mesmo dia que começa o prazo de entrega dos documentos a receita federal espera receber neste ano pelo menos 43 milhões de declarações em entrevista aqui a Band News FM o professor de contabilidade da fundação escola de comércio Álvares Penteado Tiago Slavoff explicou que a principal alteração é a faixa de isenção entre o ano passado e agora 2024 A faixa de obrigatoriedade de entrega da declaração agora em 2024 que era de R$ 28.559,70 passou aí para R$ 30.000,639,90 então é uma diferença pequena mas que pelas estimativas da Receita Federal dispensa aí cerca de 4 milhões de contribuintes de entregar a declaração neste ano apesar disso ainda tem também uma expectativa de aumento de entrega da declaração geral do Imposto de Renda desse ano em relação ao ano passado O prazo para envio dos documentos termina no dia 31 de maio então atenção começa agora dia 15 já pode baixar o programa fazer um download do programa começa dia 15 de março vai até 31 de maio uma outra alteração é para quem teve ganhos de capital na venda de imóveis residenciais lucros ou dividendos recebidos e uma alteração significativa nesse grupo o limite de isenção foi de 40 mil para 200 mil reais é uma diferença como eu disse bem significativa a secretaria da receita federal também publicou o calendário de restituições primeiro lote de pagamentos começa em 31 de maio e a última parcela será paga em 30 de setembro a prioridade para a restituição segue uma série de critérios como idosos a partir de 60 anos pessoas com deficiência e professores desde que a fonte principal de renda tenha sido o magistério nesse caso ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje jana ainda são 6 horas da tarde felacha e você contratou o verissuri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou alarmes verissuri ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa economia com juliana rosa economia economia é com ela juliana rosa juliana a gente viu eu estou convidado hoje no programa agora temos agora fazemos ironia agora fazemos ironia ah bem vindo juliana rosa muito agradecido fico feliz de ouvir a sua voz sabe que é um é um prazer uma das alegrias do bandirinhos no meio do dia é ter você com a gente mesmo quando você entra pelo telefone do orelhão do mercado fazendo compra na feira foi o que me disseram que você estava na feira fazendo compra não desvio o assunto não estou chegando em casa aqui na correria de sempre e aí me falaram que você tinha voltado de férias eu tinha visto no começo do programa e eu pensei assim eu e Fábio e Débora estávamos falando nas suas costas na sexta-feira que tinha um boato assim que você voltaria hoje mas que a gente só ia ver você ia crer se visse para ver se é verdade é porque dois meses de férias a gente estava conversando sobre isso assim por que o Eneg tem direito a dois meses de férias a gente fez esse ranking a gente fez esse ranking eu pedi no RH o ranking você está em primeiro lugar é impressionante Juliana não primeiro lugar mas assim destacado aí disseram que é porque você oferece brigadeiro para o pessoal do RH também aí acaba tendo alguns privilégios agora Juliana Rosa muito agradecido você é um anjo Juliana eu nas férias fiquei olhando acompanhando essa história primeiro Vale a história da Vale foi um negócio feio de ver pode ficar se metendo numa empresa privada capital pulverizado ali ninguém controla a companhia aí vai para a empresa uma empresa como a Petrobras que é uma empresa regida pela lei das SA alguns políticos gostam de lembrar não mas é uma empresa de economia mista mas é lei das SA tem lá tudo definido então você tem o conselho de administração como a instância máxima de decisão não pode o controlador impor os seus interesses ao acionista minoritário o interesse dos acionistas tem que ser preservado isso é fundamental senão uma empresa não funciona isso vale para quem tem hoje uma pastelaria para quem tem hoje uma lavanderia para quem tem hoje uma franquia o interesse do acionista é a base porque se não der resultado ele vai fechar e vai demitir é assim que funciona da empresa pequena empresa média empresa grande então você pega uma empresa como a Petrobras e eu estou aqui enrolando enrolando para te ouvir mas aí pegou tão mal o mercado foi lá e deu um susto e derrubou as ações e as ações caíram aí você tem a notícia da reunião do presidente da república que não entende de petróleo não é da área de petróleo não deveria estar metido nessa história de petróleo mas reunido com o presidente executivo da Petrobras para tentar ver o que fazer e aí Juliana o que tem de informação nessa área porque eu fiquei bem preocupado com o que eu li é importante isso que você está falando boa tarde para o nosso ouvinte também a gente está falando da Petrobras mas quando a gente fala como você falou da Vale da Petrobras também é muito importante e mais até do que para os próprios acionistas porque na sexta-feira a gente estava vindo de um momento bastante positivo a bolsa vinha em alta o dólar caindo duas grandes montadoras na semana passada anunciaram investimentos bilionários no Brasil então na sexta-feira o que a gente percebeu esses investidores estrangeiros falaram opa não vou sair só da Petrobras vou sair do Brasil teve uma saída de fluxo estrangeiro então a preocupação é o quanto que além da Petrobras esses ruídos todos que vão aparecendo acabam passando uma mensagem de insegurança de intervenção por mais que o governo fale que não tem nada a ver a forma você vai juntando as coisas e fica tudo parecendo que tem de fato uma pulga atrás da joelha então a gente está acompanhando agora depois da queda de 10% das ações na sexta-feira uma perda de 55 bilhões de reais em valor de mercado porque a Petrobras decidiu não distribuir os lucros e extrair aqueles dividendos extraordinários vai ter uma reunião daqui a pouco do presidente Lula com o presidente da Petrobras Jean Paul Prat agora às 3 horas da tarde nos bastidores o que eu estou conseguindo apurar aqui é que o presidente Lula obviamente achou que pegou muito mal que a reação foi muito forte e foi muito ruim já tem ali uma conversa para ver se o próprio Jean Paul Prat tentou já costurar uma saída ali na própria sexta-feira na hora da entrevista com os jornalistas e com os analistas do mercado financeiro dizendo olha a gente está retendo aqui esses lucros mas mais para frente a gente vai dividir esse dinheiro porque esse dinheiro não é para fazer outras coisas mas vamos lá eles vão retomar obras da refinaria Abreu e Lima já falaram que vão investir em energias alternativas que tem uma série de questões aqui sobre rentabilidade da companhia você tem uma série de discursos que começam a de fato trazer uma preocupação se a Petrobras está sendo gerenciada com base no que é melhor para a empresa para os negócios da companhia ou se ela faz parte de um braço ali de uma política governamental então está um clima meio estranho vamos ver se essa semana depois dessa reunião se eles conseguem reverter parece que os conselheiros estariam dispostos a reverter essa decisão e ao invés de distribuir 100% desses dividendos distribuir a metade para provar que na verdade foi uma decisão técnica vem cá a gente sabe que o dinheiro usado para a distribuição de dividendos não pode ser empregado em investimento a gente sabe fica ali reservado pode ser para remuneração de outras coisas mas não pode ser usado para isso mas sei lá eu fico com a seguinte impressão acho que se ligassem para uma criança de 12 anos ou para uma criança de 10 anos vem cá o que você acha como é que você vai bater essa notícia acho que vai pegar mal realmente foi preciso fazer tomar a decisão que tomaram para daí depois chegar a conclusão de que pegaria mal não pegou mal para caramba porque ia pegar mal a hora que você resolve pegar um lucro extraordinário e reter o lucro em vez de repassar o que não tem o menor sentido e aí te pergunto como é reverte o Pratis deu entrevista ficou tentando arrumar esse negócio desde o dia em que foi anunciado e é o que você falou a consequência é o investidor vem de Brasil Petrobras e Vale representam 25% da bolsa brasileira qualquer coisa que acontece com a Vale e com a Petrobras e diga-se de passagem o presidente Lula se envolveu com Vale e com Petrobras ou seja o presidente Lula simplesmente deu palpite sobre 25% da bolsa brasileira os investidores falam peraí eu vou sair dos 75% vou sair de tudo desses 25% e dos outros 75% não vou mais comprar todo mundo paga a conta quando você aliás você que cobre economia há mais de dois anos Juliana em função da sua idade não daria para ter mais tempo de experiência do que isso você aprendeu que não existe a análise isolada de uma companhia quando se trata do Brasil o camarada vê uma notícia ruim na Argentina ele sai do Brasil o camarada vê uma notícia ruim da Petrobras ele sai do Brasil é esse efeito maná dessa coisa que todo mundo é porque tem regras de compliance tem ordens internacionais é tudo muito mais complicado né Juliana é exatamente e tem uma série de de investimentos ali da Petrobras que o governo já falou que era interessante mas que não necessariamente vai ser viável do ponto de vista do negócio por exemplo fertilizantes que se falou muito na época da guerra da Rússia contra a Ucrânia que a gente dependia de fertilizantes ali da região e porque que a gente não fazia investimento para poder produzir mais fertilizantes mas enfim quanto isso é viável do ponto de vista econômico né e aí a Petrobras vem falando sobre alguns investimentos que tem uma preocupação em termos de rentabilidade mesmo então fica aparecendo de fato uma ingerência política eles já anunciaram a recompra da refinaria da Bahia né além da retomada das obras daquela refinaria Abreu e Lima que foi um escândalo a energia eólica eu me lembro que eu perguntei para o João Paul Prats recentemente porque que eles iam investir naquelas energias eólicas a gente a gente é muito a gente a gente é muito bom para fazer a captação dessa energia eólica próximo ali do mar da terra ali né como se fala e eles estavam investindo também numa parte de energia eólica onde você tem que colocar dentro do mar né em unidades marítimas numa plataforma e tal enfim que é muito mais cara e que outras petroleiras também estavam saindo enfim então assim conforme você vai acompanhando essa discussão né em torno da Petrobras os detalhes os projetos você já não não vende agora né a questão do preço no ano passado de fato mesmo aquela discussão toda de mudança da política de preços ela mal bem seguiu a política internacional né agora esse ano com essa com esse com esse burburinho todo de novo a gente volta a essa discussão né se o desejo é voltar ao passado e olhar mais para os interesses do governo e menos para os interesses dos acionistas né e o quanto que é a falta de visão né dessa questão de reverberar muito mal tanto é que a expectativa agora é que na reunião de daqui a pouco do presidente Lula com o João Paul Prates eles possam encontrar talvez aí uma um caminho que diminua um pouco né esse mal-star dizendo que uma parte dos dividendos extraordinários eles vão distribuir em breve enfim né que isso para mostrar que não foi uma interferência enfim tentar limpar um pouco a barra né mas agora essa semana é crucial né que a gente precisa entender esse seis parceiros é que o negócio azedou mesmo com a saída de investidores dos estrangeiros da bolsa de uma maneira geral se foi só na sexta ou se esse movimento vai continuar essa semana né que vem e vai ficar esse é o problema bom tentar dizer que não interferiu meio esquisito né porque interferiram né eles podem tentar mostrar que essa interferência foi mas não adianta é lambança é lambança por definição todo mundo ninguém quer saber qual é a opinião do Prates ou a qual é a opinião do Palácio Planalto a respeito daquilo que foi feito todo mundo sabe o que foi feito e todo mundo tira suas próprias conclusões e por isso que estão vendendo por isso que o papel caiu não ficam falando não vamos vender não vamos fazer nada vamos esperar o que o presidente Lula vai dizer o que o presidente Prates vai dizer aí depois que eles disserem e nos explicarem aí a gente vai ter o conforto suficiente para tomar uma decisão racional não existe isso né é porque senão cai ainda mais o papel e você perde mais dinheiro é uma lambança mexer com o mercado é uma lição é uma lição é uma lição você fica vendo você mexe com o mercado o mercado reage não aprendem não aprendem eles querem regular o mercado controlar o mercado o mercado eu costumo dizer Juliana dar como exemplo você imagina uma árvore cheia de pássaros aí acontece um estampido pá as aves vão cada qual para um canto o desenho geral que esse voo representa é o mercado mas nenhuma ave está preocupada com o que a outra está fazendo para saber para onde vai cada uma vai para o lugar onde acha que tem que ir e no entanto aquilo produz uma mancha o conjunto das decisões as mais variadas essa mancha toda é a chamada para onde foi o mercado como se o mercado fosse um pássaro ou uma cabeça isso não existe né Juliana ninguém fica ligando um para o outro para saber o que você vai fazer vai vender porque se você vender eu não vou vender eles acham que todo mundo fica combinando tudo né aí falam a Faria Lima como se todo mundo desse telefone para todo mundo a tua experiência diz o que Juliana? não exatamente né é sempre o mercado financeiro o mercado como uma entidade o mercado é aquele ser maligno que aperta um botão e aí ele estraga com todas as políticas sociais é sempre muito impressionante porque eu tenho a sensação eu brinco que eu cubro economia dois anos mas já são 25 anos e a sensação que eu tenho é que a gente volta a políticas que já deram errado insiste acredita sei lá num milagre que alguma coisa diferente vai acontecer não segue as normas internacionais que já foram testadas que já foram é meio que um negacionismo como a gente fez da ciência existe uma espécie de negacionismo né econômico existe existe um parâmetro né exatamente de leis de pesquisas é uma ciência a economia e aqui no Brasil parece que a gente está sempre muito aberto a ideias experimentais né é claro que como a economia do mundo de humanas né a economia não é do mundo das exatas não é a matemática né a matemática toda vez que você colocar 2 mais 2 vai dar 4 na economia nem sempre quando 2 países sobem a taxa de juros acontece a mesma coisa porque ela é do mundo das humanas você tem as interações sociais então ela ela é uma ciência do mundo das humanas e aí é um troço muito mais complicado o que deveria acender a luz amarela nesses tomadores de decisão governamentais vamos acompanhar Juliana Rosa te vejo hoje à noite ou só amanhã não daqui a pouco eu estou aí estou correndo para chegar correndo para chegar você está correndo para chegar em casa como você está correndo para chegar na band é porque de vez em quando eu almoço eu vou almoçar e depois vou para a band ah entendi então tá bom então vai almoçar que você merece e a gente se vê mais tarde um beijão obrigado um beijão para todos tchau tchau aqui é Sérgio Aib apresentador do Giro Business e eu quero te convidar para conhecer a EZ Seguros EZ Seguros é uma seguradora 100% nacional sólida e reconhecida pela qualidade dos serviços um modelo inovador que traz mais agilidade no atendimento e uma linha completa de produtos para atender você e o seu negócio a EZ Seguros conta com um time de mais de 5 mil corretores ativos que ajudam todos os dias a consolidar a EZ Seguros como a melhor solução em seguros do mercado brasileiro e o mais importante de tudo a EZ Seguros se importa se importa com seus clientes parceiros e colaboradores a EZ Seguros se importa com você é por isso que ela faz a diferença acesse EZ Seguros ponto com ponto BR EZ Seguros a gente se importa A Churrascaria Tordilho está com uma nova unidade na Avenida Francisco Morato 437 esquina da Avenida Morumbi ali no Butantã próxima a ponte Eusébio Matoso rodízio de carnes nobres com a já consagrada picanha bife ancho costela premium e cordeiro além do completo buffet de saladas com queijo, bacalhau e salmão todos os dias sem intervalo do almoço para o jantar na Francisco Morato 437 reservas 3721-3757 venha para a Churrascaria Tordilho O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil Vem tá bom demais Carne moída 500 gramas 12,97 filé de tilápia se vale 800 gramas 37,97 farinha coca mar 1,269 doriana 500 gramas 4,99 amaciente baby soft 2 litros 4,99 sabão assim 800 gramas 6,89 Tenha uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista Não dá pra perder Medi55 sobe pra 58 o número de mortos por dengue no estado de São Paulo desde o início do ano 58 mortes já registradas portanto outros 149 óbitos estão em investigação pra saber se tem relação com a doença ou não ou seja esse número pode aumentar ainda mais consideravelmente São mais de 180 mil casos confirmados em cidades paulistas segundo a Secretaria Estadual da Saúde As oficinas McLart Maia possuem estrutura completa serviços de revisões e manutenções box de serviços rápidos funilaria e pintura acessórios atendimento de companhias de seguro venda de pneus baterias peças genuínas e muito mais nas oficinas McLart Maia você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais paz no trânsito começa por você a Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil e trabalha há 10 anos para oferecer mais comodidade e praticidade para clientes como a doutora Ana Luísa não ter que sair de casa fazer tudo via site é praticidade em nome pessoa é a Contabilizei conte com o maior time de contadores certificados do Brasil e abra seu CNPJ em até 5 dias acesse contabilizei.com.br Contabilizei contabilidade que você pode confiar Uma nova pesquisa feita pelo Datafolha mostra Guilherme Boulos e Ricardo Nunes empatados tecnicamente na liderança da corrida à Prefeitura de São Paulo o candidato do PSOL aparece com 30% das intenções de voto contra 29% do atual prefeito do MDB Tabata Amaral do PSB tem 8% Marina Helena do Novo 7% Kim Kataguiri do União Brasil 4% e Altino do PSTU 2% Brancos e Nulos somam 14% 6% não sabem ainda em quem vão votar Na pesquisa espontânea quando o entrevistador não apresenta a lista de candidatos aos entrevistados o cenário é o seguinte Guilherme Boulos tem 14% ele aparecia com 8% na pesquisa anterior Ricardo Nunes tem 8% antes tinha 4% 60% ainda não sabem em quem vão votar Guilherme Boulos aparece como mais rejeitado também na corrida à prefeitura hoje 34% dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato do PSOL na sequência surgem Kim Kataguiri do União Brasil com 32% de rejeição Altino do PSTU com 27% o atual prefeito Ricardo Nunes é rejeitado por 26% aparece à frente de Tabata Amaral rejeitada por 19% Maria Helena com 18% de rejeição 7% dizem rejeitar todos 2% não rejeitam nenhum 7% não sabem aprovação da gestão de Ricardo Nunes segundo datafolha cresceu chegou a 29% entre os moradores da cidade de São Paulo outros 24% dos entrevistados dizem reprovar 43% classificam como regular em agosto de 2023 23% dos moradores aprovavam a gestão do atual prefeito do MDB 24% reprovavam outros 49% naquela oportunidade avaliavam como regular levantamento foi registrado no TRE número SP 08862 barra 2024 datafolha ouviu 1090 eleitores entre os dias 7 e 8 margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos você sabe que um dos eventos mais comuns ultimamente nos casais que estão esperando o filho é o chá revelação o chá revelação e o chá revelação ele acontece em algum momento na fase mais final da gravidez a Paloma Totti que já está no estúdio talvez possa nos dizer qual é o mês do chá revelação quando você consegue identificar o sexo do bebê é logo no comecinho acho que não lembro o número exato de semanas mas com 2 meses antes do primeiro trimestre antes do primeiro trimestre aí faz a festa do chá revelação nós estamos a 8 meses do pleito 8 meses do pleito a gente não sabe ainda talvez a gente comece a saber agora o sexo do bebê a gente não sabe qual é o sexo do bebê nessa eleição não dá para saber o que vai acontecer Guilherme Boulos Ricardo Nunes não dá para saber o que vai ser Tabata Amaral esse Kim e os outros não dá para saber não dá não dá simplesmente não dá então as pesquisas nessa fase elas dizem tanto quanto dizem lá pertinho só que elas querem dizer muito pouco o significado delas é nenhum nenhum é uma curiosidade então um candidato mais desconhecido tem uma taxa de rejeição menor o candidato mais conhecido tem uma taxa de rejeição maior sempre é sempre claro que quando o candidato é muito conhecido e muito odiado ele também tem uma taxa de rejeição elevada mas em geral nessa fase atual a gente vê voto espontâneo 14% só dizem que votam no Boulos e 8% dizem que votam no Ricardo Nunes o resto 60% não sabe quem vai votar quando você fala em espontâneo e hoje em dia você faz a pesquisa espontânea e depois a estimulada só que o voto na urna eletrônica não aparece em todos os candidatos e deles você olha o rostinho de todos eles e lá você compara como é na pesquisa estimulada é no modo espontâneo você vai com o nome que você escolheu e lá você coloca o número do seu candidato e aparece a fotinho deles e você fala é esse mesmo aqui e confirma então ainda está muito cedo me enganei quanto ao mês achava que era mais para o final a Paloma aquilo pessoal fazia mais para o fim pelo visto não é mais no começo mas agora é muito cedo para dizer você vê a imagem a gente quantos comentários o Fábio França fez adequados pertinentes críticos sobre as obras em São Paulo né Fábio naquele momento fizesse uma pesquisa sobre a prefeitura naquele momento pô tinha lugar que estava São Paulo estava simplesmente travada ah daí dá uma melhoradinha as pessoas esquecem também começam a falar ah tá foi chato mas valeu e assim vai indo então vamos aguardar pesquisa mesmo pesquisa mesmo vale é quando faltam dois meses para a eleição aí sim aí começa a ter uma pesquisa que tem mais significado essa que é a questão uma hora três minutos Tote falando com Paloma Tote na Band News FM Oferecimento Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços Paloma Tote Tô feliz Tô te falando saudade de você Paloma muita muita saudade você é uma pessoa muito importante você sabe disso que você é um dos motivos do sucesso do Band News no meio do dia você sabe disso você é muito generoso não só não só do Band News no meio do dia mas em todos os programas dos quais você ou participa ou lidera ou conduz você sempre tá brilhando Paloma Oi o assunto de hoje é um assunto que é mais importante do que curioso ele é muito importante tem muito significado porque gera uma reflexão e você tá trazendo um assunto que tem a ver com o futebol mas tem a ver com tudo não é o futebol não é o mundo do futebol é a sociedade os homens as mulheres o comportamento o que se espera de cada um a maneira como lida com as coisas a solução Robinho a solução Daniel Alves e aí temos aí uma solução cuca e aí eu queria te ouvir Paloma perfeito seja bem vindo de volta Enega espero que tenha passado bem você faz muita falta também viu obrigada pelas palavras boa tarde para quem está nos ouvindo agora Fábio também como você falou a gente poderia falar entre tantos assuntos legais do futebol da rodada reta final a fase decisiva dos estaduais mas a gente precisa falar sobre a situação do cuca e ele mesmo colocou ontem um holofote em cima do que aconteceu do caso que o envolve que faz tantos anos mas que agora a gente precisa realmente encarar isso homens mulheres e é por isso que a gente precisa ouvir o pronunciamento do cuca refletir porque não dá mais para aceitar essas palavras clichês é muito mimimi é lacração isso é muito raso porque no passado podia isso aquilo e aí eu incluo nesse pacote a xenofobia os gritos homofóbicos em estádio sim antigamente podia hoje não pode mais e a gente não vive mais em antigamente a gente vive o hoje e o hoje a gente não tolera mais esse tipo de coisa como a gente vai lidar com isso? aprendendo debatendo refletindo e mudando de comportamento e o cuca cumpre o pronunciamento dele que não nos comove mas pela primeira vez ele encara de frente o que aconteceu vamos ouvir o primeiro trechinho do que ele falou sobre o fato que aconteceu na Suíça anos atrás ligado a um assédio uma violência sexual contra uma menina hoje eu sei que isso não é só sobre mim mas é sobre mim também eu escolhi me recolher durante muito tempo desde lá do passado mesmo assim eu pude seguir minha vida uma mulher que passa por qualquer tipo de violência ela não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada o impacto dura pra sempre eu pude levar a minha vida contornando a história porque o mundo do futebol e o mundo dos homens em que eu vivo não tinham me cobrado nunca nada durante todo aquele tempo todos aqueles anos tá aí importante essa primeira parte pra que a gente reflita de que forma os homens especialmente e o ambiente machista lidam com isso e quando o Cuca foi anunciado no Atlético Paranense na semana passada que eu trouxe aqui a coluna falando um pouco disso de homens e mulheres se unirem porque o homem tá acostumado a fazer piada com isso o homem que agarra a menina que puxa o cabelo quem já não passou por isso eu já passei por isso isso é uma violência isso antigamente podia ser levado como piada hoje não pode mais as mulheres não toleram isso e a gente só vai entender e encarar isso e aceitar quando a gente começar a ter consciência e os homens também liderarem esse movimento então esse primeiro passo que o Cuca dá encarando essa situação e trazendo luz a essa temática é importantíssimo porque ele inspira no futebol a gente sabe que os jogadores são grandes referências que a molecada toma como exemplo então isso já é parte importante nesse processo de conscientização e aí ele continua o pronunciamento dele vamos lá eu não estou falando isso aqui hoje como uma fala isolada para agradar alguém ou da boca para fora eu falo isso do coração eu tenho me dedicado a isso quero e me comprometo a aprender cada vez mais a fazer parte dessa transformação como que eu vou fazer isso no poder da educação eu acredito que a transformação vem com o poder da educação eu quero ajudar quero jogar luz sobre a gravidade e a seriedade da violência contra a mulher quero usar a voz que tenho para mim ao mesmo tempo que me educo educar também outros homens a falar sobre esse tema é isso posicionamento importante e necessário né Oineg olha a segunda parte muito importante ou seja ao mesmo tempo em que eu me educo eu ajudo a educar porque é fundamental isso a parte em que ao mesmo tempo em que me educo não dá para falar aqueles que se incomodaram aqueles que se incomodaram eu mando uma palavra de conforto como aqueles que se incomodaram não o que ele fez ou as acusações que a gente vê por aí em todos os casos e a gente tem condenações são inconcebíveis né inconcebíveis agora ele falou um monte de coisa verdadeira o motor disso não é o melhor motor porque você não acredita como você falou não dá para ficar comovido porque ah não ele está realmente arrependido já não importa muito porque é melhor isso do que o silêncio é melhor isso do que o silêncio então é só mas eu concordo contigo a comoção não faz sentido porque também as pessoas que se mostram depois arrependidas se realmente tivessem um comprometimento não teriam feito o que são acusadas de fazer né mas eu acho que foi uma fala importante agora é ficar de olho porque ele assumiu um compromisso e ver o que é isso serão declarações de vez em quando ele vai dar uma declaração aqui e ali sempre que perguntado falará contra a violência da mulher ou ele vai fazer coisas reais entendeu vai participar de encontros vai promover encontros vai promover ou patrocinar ONGs vai o que ele vai fazer ele não falou né e vamos acompanhar e vamos cobrar porque ele veio a público para dizer farei isso vamos ver vamos acompanhar mas eu acho que foi um ponto importante que você trouxe a rodada de futebol tem todo dia toda semana isso aí não né felizmente não tem denúncia sempre mas tem muito mais do que é razoável né muito mais do que é razoável e acho que como você falou o mundo não é mais o mesmo e as pessoas estão se revoltando a tecnologia é uma aliada porque ela filma isso ela mostra as agressões é importante trazer esse assunto sim Paloma perfeito no mais dentro de campo o seu São Paulo passou a puro hein Oeneg que beleza contra um time que estava ali praticamente rebaixado onde já se viu também não exagera não mas é tanto que caiu o São Paulo jogou com o Timasso não tudo bem mas o São Paulo jogou contra um Timasso vai então é quase que uma seleção não pode abre o placar deixa empatar fica em vantagem de novo deixa empatar e lá nos acréscimos consegue um pênalti foi pênalti com 140 minutos do segundo tempo não dá tem que cair na conta do Carpini também né e o São Paulo assim você vê deixou para a última rodada da fase para o último minuto a classificação pelo time que tem agora é hora de sentar ali o Carpini assumir também a parte dele que mexeu mal no time durante a partida corrigir há tempos erros para essa fase decisiva os confrontos das quartas de final já ficaram tão definidos Santos encara portuguesa Palmeiras e Ponte Preta Bragantino Inter de Limeira São Paulo e Novo Horizonte no jogo super difícil do São Paulo agora nas quartas de final é isso falando com estou te falando com o Paloma Totti que volta a conversar com a gente amanhã valeu Paloma a gente se viu já noite não sim claro com certeza show de bola até mais tarde beijo beijo com a Esfera Energia sua empresa migra para o mercado livre de energia e economiza até 35% todos os meses simples assim Esfera escolha sua melhor energia você ouve Band News no meio do dia um e doze em um e doze segundo momento do meio do dia começando hoje segunda-feira 11 de março de 2024 ai né ai meu Deus mantendo a tradição mantendo a escrita uma hora e doze minutos a gente não consegue virar na hora certa a Débora está rindo rindo ela dizia basta eu sair vocês já não viraram na hora certa uma hora e treze minutos fazer o que? começando então o segundo momento do Band News no meio do dia eu sou Eduardo Eneg ele Fábio França talento não lhe falta Fábio e notícia falta? claro que não afinal de contas estamos aqui para isso Eneg vamos nessa Aliança Democrática vence as eleições legislativas em Portugal em disputa marcada pela ascensão da extrema direita a coligação de centro-direita liderada pelo Partido Social Democrata e com mais duas siglas conservadoras desbancou o Partido Socialista a AD teve 29,5% dos votos contra 28,6% foi apertado do PS e terá 79 cadeiras na Assembleia da República contra 77% da oposição o Chega que é o Partido de Extrema Direita ficou com 18% e conquistou 48 vagas no Legislativo de Portugal agora a Aliança Democrática terá de buscar apoio para conseguir estabelecer uma maioria e eleger o novo primeiro-ministro de Portugal oito comissões da Câmara dos Deputados terão eleições para presidente nesta semana na semana passada 19 colegiados foram instalados amanhã os parlamentares vão escolher os integrantes das comissões da Amazônia Administração e Serviço Público na quarta-feira será a vez dos colegiados de Comunicação Ciência Tecnologia Inovação Integração Nacional e Desenvolvimento Regional outras três comissões foram abertas na semana passada mas ainda estão com a presidência vaga turismo defesa dos direitos das mulheres e minas e energia o Rio de Janeiro quer renegociar a dívida do Estado com a União manchete de Bruna Navarro até semana que vem o governador do Estado do Rio Cláudio Castro pretende entrar com uma ação no STF para renegociação da dívida do Estado com a União o governador se reuniu na manhã desta segunda-feira no Palácio das Laranjeiras com a bancada federal fluminense para discutir a dívida do Estado com a União a previsão de pagamento desse ano ainda é de 9,5 bilhões de reais até o momento já foi pago 1,9 bilhões de reais o endividamento total do Estado está em torno de 188 bilhões incluindo juros sendo 157 bilhões somente com a União agora liga para o governador e fala governador quantos estudos o senhor fez e sugeriu que fossem feitos encomendou para corte de despesas sabe assim pega tribunais legislativo fluminense isso vale para todos os estados mas nós estamos falando de renegociação da dívida do Rio de Janeiro que já renegociou a dívida olha notícia de que o Rio de Janeiro renegociou a dívida a gente já deu algumas mas notícia de que o Rio de Janeiro ou os estados fizeram pente fino e foram na ferida que são as despesas exageradas dos tribunais do Ministério Público da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo isso a gente não vê entendeu a despesa quanto é que a gente está gastando com despesa de viagem quanto que a gente vai economizar quanto é que a gente gasta de folha quanto é que a gente gasta de piluricalho quanto é que a gente está gastando de esparadrapo no hospital quanto é que a gente está gastando com hora extra ninguém faz isso não faz um levantamento porque se for olhar tem que cortar agora se a solução é renegociar a dívida e aí o Estado renegocia a dívida Cláudio Castro este governador brilhante que tem no Rio de Janeiro renegocia a dívida significa que não tem fluxo de caixa para pagar não é um RJ de empresa que pode rever as despesas significa que vai ficar pendurado pendurado o tempo inteiro ou seja é uma novela porque do ponto de vista das previdências Estados Municípios e o governo federal vão ter que voltar para discutir de novo porque os gastos previdenciários estão subindo de novo então vão rever as despesas aliás vão rever a dívida mas daqui a pouco nós vamos precisar fazer reformas e cadê esses caras cuidando da gente você fluminense você carioca saiba que o seu governador assim como você mineiro assim como você paulista e você brasileiro saiba que o seu governador está te enganando o seu governador está te enganando porque ele diz que opera e procura fazer as coisas para te atender quando na verdade ele está querendo tirar o dele da reta e o dele do sufoco mas ele não faz a lição de casa porque ele não quer brigar com a máquina pública então a gente está emparedado a gente está cercado por uma corporação que domina o Estado brasileiro e que faz o governador refém o presidente da Assembleia refém o presidente do Tribunal de Justiça refém o presidente do Tribunal de Contas refém ninguém consegue botar para andar nada porque a corporação decide tudo e o governador não tem coragem de falar uma coisa dessa então ele fica vamos renegociar a dívida aí a gente pega mais dinheiro e continua a alimentar esse sistema apodrecido o governo federal começa a pagar no fim do mês uma bolsa para estudantes de escolas públicas de baixa renda detalhes com o Diego Barreto estudantes da rede pública podem receber 200 reais por mês dentro do programa Pé de Meia do governo federal a iniciativa foi apresentada hoje na Bahia em evento que contou com a participação do ministro Camilo Santana o benefício alcança quase 300 mil alunos de baixa renda entre 14 e 24 anos que tem registro no Cade Único e são beneficiários do Bolsa Família para receber a poupança basta ter CPF e estar matriculado no ensino médio em escola pública até dois meses antes do início do ano letivo o primeiro pagamento do benefício será no dia 26 de março funcionários de um deputado federal são assaltados no Rio de Janeiro informações com Pedro Dobal a polícia civil tenta identificar os homens que assaltaram o motorista e a assessora do deputado federal Reimon Luiz Ottoni do PT na Tijuca na zona norte do Rio a ação foi flagrada por uma câmera de segurança pelo menos três homens saem armados de um carro para fazer a abordagem o veículo em que as vítimas estavam também foi levado mas já foi recuperado pela polícia militar o caso aconteceu neste domingo o deputado afirma que os dois estavam aguardando o parlamentar durante a manhã antes das agendas previstas no dia ninguém ficou ferido na ação integrantes do MST invadem uma fazenda em Minas Gerais Larissa Campos o governador de Minas Gerais Romeu Zema do Novo critica a ocupação de terras pelo MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Fazenda Aroeira em Lagoa Santa na região metropolitana de Belo Horizonte a crítica veio após a justiça de Minas decidir que os herdeiros da fazenda ocupada desde sexta-feira não conseguiram provar a propriedade da terra dessa forma o pedido de reintegração de posse não foi atendido ele recomendou que os proprietários rurais registrem em vídeo o trabalho feito para provar a produtividade do local em nota o MST diz que Romeu Zema deboche do sistema de justiça mineiro que já indeferiu o pedido liminar de integração A ilha de Marajó no Pará vai receber investimentos federais para melhorias no acesso a água destaque de Rafael Campos Uma comitiva do governo federal desembarca nesta segunda-feira na ilha de Marajó no Pará a visita é para a assinatura de um acordo de cooperação técnica para a instalação de tecnologias de acesso a água na região em um valor total de até 150 milhões de reais serão beneficiadas mais de 4.600 famílias rurais de baixa renda o acordo deve atender populações que vivem em unidades de conservação de uso sustentável nos estados do Acre Amapá Amazonas Pará e Rondônia na comitiva há representantes dos ministérios do desenvolvimento do meio ambiente e dos direitos humanos Lojas e sites fazem ofertas nesta semana para celebrar o dia do consumidor a data será comemorada na próxima sexta-feira a manchete de Leonardo Gomes Com promessas de descontos agressivos de até 80% o comércio espera aumentar as vendas nesta semana do consumidor as ofertas começam hoje e terminam apenas no final de semana enquanto na internet os sites apostam em cupons de desconto e frete grátis nas lojas físicas o foco está nas negociações olho no olho a diretora do Procon Paraná Cláudia Silvano orienta que entre as principais vantagens que o consumidor tem nesses momentos é pesquisar e pechinchar então não tem que ter vergonha a pechicha faz parte da negociação as letras miúdas são importantes porque as vezes elas tem informações que são relevantes então o consumidor tem que ficar sempre atento a atenção é fundamental destaque da premiação do Oscar 2024 Julia Nogueira Oi Fábio chocando um total de zero pessoas Oppenheimer venceu como melhor filme o longa de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica foi indicado a 13 categorias e levou 7 estatuetas incluindo melhor ator com Killian Murphy e melhor ator coadjuvante com Robert Downey Jr Barbie o fenômeno do ano passado indicado em 8 categorias levou sol de melhor música com What Was I Made For da Billie Eilish que fez a interpretação ao vivo ontem na cerimônia inclusive a performance da noite foi a de Ryan Gosling que cantou I'm Just Can a música dele no filme da Barbie Pobres Criaturas foi o segundo maior vencedor com 4 estatuetas incluindo o de melhor atriz com a Emma Stone Seu Caminho Tem destaque do trânsito rodovias Débora Mendonça Falo agora da Dutra que na chegada marginal do Tietê tem 4 km congestionados pela pista lateral e 3 km na pista expressa reflexo das obras no acesso à ponte do Tatuapé a ponte também com o trânsito bastante carregado mas na sequência Salim Faramaluf agora valendo bastante a pena quem faz a aproximação da Tietê pela rodovia Ayrton Senna no momento não encontra dificuldade nesta Páscoa escolha o autêntico bacalhau da Noruega que surpreende sua família siga no Instagram bacalhau da Noruega Brasil e descubra uma receita Está na hora de contratar o seguro do carro ou da moto? Você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de 3 anos do AutoCompara Acesse autocompara.com.br e experimente AutoCompara a corretora de seguro Alto do Santander Uma hora e 24 minutos tem informação a respeito de um vazamento de gás e parece grande o vazamento de gás na zona leste de São Paulo Arthur Covri está por aqui tem mais detalhes para a gente Arthur segundo mensagens de ouvintes na rua general Iruleg Cunha ali na região da Vila Prudente fica perto da Vila Alpina naquele trecho ao lado é uma rua uma via próxima para quem não conhece da Anhangamelo a gente entrou em contato com o corpo de bombeiros e segundo os ouvintes os bombeiros estão chegando ao local a gente pode observar pelos vídeos inclusive quem nos acompanha pela live há um veículo justamente está sendo utilizado nessa obra que toma toda a rua então a obra está enfim esburacada pelo que a gente pode observar o asfalto está bem danificado justamente por causa da obra e na área próxima o que preocupa a Febra é que tem um prédio ali de mais de 10 andares com certeza mais de 15 andares é um prédio enorme com muitos apartamentos e os ouvintes estão relatando esse vazamento de gás rua general Iruleg Cunha na Vila Prudente os bombeiros a caminho a gente entrou em contato também com a com gás a com gás tem uma assessoria de imprensa que está apurando o que acontece por lá e nós estamos em contato também tentando contato com a subprefeitura da Vila Prudente para saber que obra é essa o que está sendo feito nesse local se houve um equívoco que muitas vezes acontece eles acabam às vezes perfurando o asfalto ali e por um acidente acabam furando o duto que transporta o gás justamente para as residências então ainda não temos informação do que aconteceu mas os ouvintes dizem que o cheiro é muito forte e óbvio que causa preocupação vamos ouvir então mensagem chegando pelo WhatsApp da Band News FM gente está um cheiro insuportável um barulho também do gás saindo a gente está aqui do lado de fora pediram para desligar tudo e quem puder sair mas eles já chamaram os responsáveis ainda não chegaram ninguém para poder desligar o gás a gente está aqui do lado de fora esperando carro grande eles não estão deixando passar na rua muito bem e o barulho do vazamento é forte se for o barulho do vazamento é assustador se for realmente que coisa a gente continua em contato também com as autoridades e com outros ouvintes para saber de fato qual que é a situação ali na região né Arthur exatamente a gente observa em cooperários na área próxima ali onde essas obras estão acontecendo o que gera ainda mais preocupação e esse vídeo foi filmado por alguns moradores que também não estão muito distantes não da área desse vazamento então vamos aguardar que está acontecendo neste instante as informações vão chegando a gente vai atualizando aqui para o nosso ouvinte se você é morador dessa região fique atento com as informações e a gente vai atualizando aqui para você obrigado Arthur com o Cell Credit da Cellcoin sua empresa pode criar distribuir e operar os seus próprios produtos de crédito sem precisar de uma licença bancária própria integre ao seu portfólio de serviços soluções como crédito pessoal capital de giro buy now pay later consignado privado e muitas outras saiba mais acessando cellcoin.com.br Cellcoin the best service for growth uma hora vinte e oito minutos tecnologia com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento quando a gente fala de carro elétrico a gente geralmente fala de um automóvel com um valor um pouco salgado e a promessa agora é termos um carro elétrico popular Morrison uma promessa que assusta muita gente aliás esse segmento dos carros elétricos ele está passando por um momento super complexo por um lado e o outro você tem consumidores especialmente nos Estados Unidos e também na Europa rejeitando um pouco nesse momento os carros elétricos principalmente por conta do inverno muito rigoroso que a gente vem registrando nos Estados Unidos o número de reclamações e de problemas apresentados pelos carros elétricos foi muito grande e aí muita gente também está se ressentindo do fato de que apesar de nos Estados Unidos por exemplo você ter uma infraestrutura já muito mais avançada que o Brasil por exemplo de recarregamento etc e tal ainda assim está longe de ser tão prático e tão rápido quanto de um carro a combustão além dos custos normalmente o carro elétrico é mais caro do que um carro a combustão só que ao mesmo tempo que está acontecendo isso Edu tem uma outra coisa acontecendo essa transição para o carro elétrico parece ser uma coisa inevitável por todas as questões envolvidas climáticas etc e tal só que a indústria norte-americana ela está patinando nessa história e o país que é o principal mercado mundial de automóveis está muito preocupado com essa patinada da indústria local porque do outro lado você tem duas representantes chinesas principalmente a BYUD e a Guili a Guili no Brasil não é tão conhecida mas ela é a dona da marca Volvo e essas duas empresas estão especialmente a BYUD estão tomando de assalto o mercado global de carros elétricos e híbridos e especialmente com o preço como você falou a gente está vendo o lançamento de modelos com preços muito agressivos inclusive aqui no Brasil valores em torno de 100 mil reais e isso está assustando muito inclusive os americanos que já estão começando a discutir de que maneira que eles vão impedir que essas montadoras chinesas cheguem e destruam a indústria automobilística interna as montadoras tradicionais norte-americanas GM Ford a estampelantes estão nessa encruzilhada e tem muita gente se perguntando como que elas vão fazer para conseguir acompanhar a velocidade das chinesas nesse novo mercado automobilístico que está se desenhando mundo afora ficaremos de olho portanto nessa mudança de paradigma também nesse mercado dos carros elétricos e a gente fala mais por aqui ao longo da coluna de tecnologia amanhã a gente volta pensa Brasil com Fernando Schiller pensando Brasil as segundas e quintas e também nos outros dias porque ele pensa o Brasil todos os dias da semana mas com a gente fala as segundas e quintas-feiras Fernando Schiller prazer te ouvir de novo eu te ouvia nas férias mas a gente não conversava e a gente volta a conversar no momento sabe o governo se envolveu numa discussão sobre vale empresa privada tentando se envolver de uma forma indevida na condução dos negócios e agora a gente toma conhecimento de que reuniões foram feitas no Palácio do Planalto com a direção da Petrobras pra discutir distribuição de dividendos isso é próprio da descrição de função do presidente da república a lei das SA fala sobre o papel do conselho de administração como o comando maior dentro de uma companhia como é que isso funciona o interesse do acionista o respeito ao minoritário eu queria te ouvir Schiller não sei que opinião você tem a gente não conversou sobre isso mas eu queria te ouvir sobre esse assunto porque esse assunto tá impactando nos números da Petrobras impactando na imagem do Brasil também Schiller tudo bem o Ineg tudo bem Fábio o Ineg bom retorno aí bom falar contigo vamos lá a gente eu me lembro que na época que teve aquela intervenção aquela ideia de intervenção na Vale do Doce o presidente queria nomear o presidente a gente conversou aqui eu disse na época achava que era um absurdo aquilo que a Vale era privada o governo não tinha nada que meteu o B dele ele lá brincando um pouquinho aqui descontraindo na segunda-feira na gestão da Vale depois o governo recuou muita gente achava não normal eventualmente o governo pode ter uma visão sobre a Vale é tão importante para o país então é legítimo mas o próprio mas o próprio governo percebeu pegou muito mal teve uma reação enorme recuou desistiu do Guido Manta morreu o assunto agora a gente tem Petrobras Petrobras é uma empresa que tem controle do governo é uma empresa de capital aberto listado em bolso no Brasil no mundo inteiro vamos lá e aí o governo o governo não é um problema de nomear o presidente não tem nenhum problema de nomear o presidente João Paul Prat está lá não deveria na minha opinião a gente também falou sobre isso porque tinha a lei das estatais foi um arranjo que se fez e aqui a gente já vê a consequência eu sempre brinco a gente tem assim toma adesão lá atrás todo mundo esquece mas lá adiante ela vai ter repercussão o que a gente está vendo agora primeiro é um conflito político entre o Alexandre Silveira que é o ministro das minhas energias e o presidente da Petrobras claramente tem uma divergência entre o governo entre o ministro político do governo e o presidente político da Petrobras esse é o primeiro ponto o outro ponto que a mim não é surpreendente não me surpreende mas digamos assim jamais poderia acontecer na minha visão é uma política de distribuição de dividendos extra dividendos extraordinários da Petrobras distribui ou não ou bota para uma reserva estatutária que foi criada recentemente para diferir para o nosso ouvinte aqui é você alongar o prazo você postergar um pagamento você faz o diferimento do pagamento de dividendos extraordinários nós estamos falando de 44 bilhões de reais então a Petrobras diz o seguinte ela vai distribuir 14 e vai diferir 44 para o futuro a Petrobras fala uma frase que para mim se eu fosse investidor da Petrobras eu ficaria muito preocupado a espera de um evento futuro o que pode ser um evento futuro a Petrobras tem um plano de investimento agressivo retomou um plano de investimento mais agressivo então vai reduzir o pagamento de dividendos no ano que vem ou 2025 ou 2026 então para o investidor continuar recebendo dividendos então usa essa reserva para fazer o pagamento dos dividendos ora por favor o investidor da Petrobras o acionista da Petrobras privado ele sabe o que faz com o dinheiro dele então imagina um cara que comanda um fundo em Nova York em Londres não sei aonde que são os grandes fundos investidores fundos de pensão enfim não importa quer dizer não é que o governo agora acha melhor botar o dividendo que era para ser distribuído numa reserva estatutária para eu pagar no ano que vem porque vai que no ano que vem aconteça algum evento para eu não ficar chateado então libera o pagamento de dividendos então isso não faz nenhum sentido é por isso que caem as ações 10% no dia etc hoje já surge boatos de novo de que isso vai ser revisado porque houve articulações políticas no fim de semana pegou mal o Lula acho que foi mal informado entre os técnicos do ministério da fazenda achando que é importante para o equilíbrio fiscal do governo imagina se o governo tem vamos botar 44 bilhões de dividendos o governo fica com 20 vamos lá isso aí ajuda no equilíbrio fiscal quanto tempo a gente discutiu aqui a reoneração da folha de pagamento só falando de 9 bi 8 bi então só a metade desses dividendos aí já é mais do que toda a reoneração da folha então é óbvio que é importante para o tesouro que é o principal acionista então também tem pressões do governo para que esse recurso fosse liberado daí o presidente da Petrobras diz não vamos fazer o seguinte 50% 50% vai para uma reunião com o Lula que é um grande especialista em gestão de empresas um grande especialista em petróleo um grande especialista em Petrobras e decide que não vai ser pago que vai ser colocado em uma reserva estatutária o Lula decide isso então está tudo errado isso aí quer dizer está tudo errado se pegar a moda imagina que o presidente da república vai decidir a política de pagamento de grito do Banco do Brasil vai discutir a política de gestão sei lá qual das demais empresas da Caixa Federal ou de outras empresas e aí então não dá isso aí o governo percebe que isso pega muito mal que isso descredibiliza a empresa mas que é entre nós era meio esperado não é Agora o que quer dizer o governo percebe porque o governo faz o presidente fez o Prates abraçou aí quando dá ruim e quando a Juliana Rosa falava sobre esse assunto eu disse uma criança de 10 anos de 12 anos saberia dizer que isso não poderia terminar bem e aí agora que não terminou bem que as ações desabaram que a imagem do Brasil desabou porque ninguém vem de Petrobras vem de Brasil sai da posição Brasil agora agora eles vão voltar atrás para dizer que não foram bem é meio esquisito né Schiller é um negócio muito rastaquera não parece não vamos lá por isso que não tem que ter intervenção política porque o político a lógica do político é totalmente diferente da lógica do gestor o gestor ele pensa em tudo isso que tu falaste aí credibilidade do país do Brasil a regra ser respeitada a empresa ter um planejamento de longo prazo pagando dividendos então ela tem expectativas criadas de quem investiu que ela pensa lá na frente olha o próprio João Tom Pratos que é um político que é ligado ao PT que é aliado do Lula então ele disse olha nós temos que valorizar essas pessoas que investiram na gente que acreditaram na gente e tal porque elas daqui a pouco não vão acreditar mais na gente então óbvio que isso não poderia acontecer e vamos lá por isso que essa decisão não poderia ficar na mão do presidente da república ou do ministro das minhas energias que tem mais o que fazer tem que comandar o país tem que se preocupar com outras questões do que com a política de pagamento de dividendos na Petrobras eu conversei com algumas pessoas hoje da manhã uma delas me disse uma frase que eu achei incrível uma pessoa que no fundo é insider ela disse o Lula não gosta desse negócio pagar dividendos porque vai pra fundos internacionais então o dinheiro sai do Brasil é melhor ficar numa reserva na Petrobras que a gente pode investir no país eu digo bom então fecha o capital da empresa então você tem uma empresa de capital aberto você põe na bolsa você negocia ações tem investidores aí você não gosta de pagar tem que dar uma aula de economia agora você sabe que você tem razão agora você acompanhou a eleição aliás você cobriu muito bem a eleição brasileira e a gente tinha um outro candidato que era o Ciro Gomes que falava como ele e o Palácio do Planalto dele iriam gerir a Petrobras e o Banco Central a gente viu as tentativas também do governo Bolsonaro de fazer uma interferência na Petrobras mas ele foi só na linha de trocar o presidente trocar o presidente trocar o presidente então tem uma coisa dos presidentes do Brasil com essa com essa empresa que fala pô a gente tem uma empresa a gente a gente nós governantes a gente tem essa empresa ela é nossa e a gente não consegue controlar e aí eles ficam que ficam que ficam e quando eles fazem um movimento exagerado como foi agora tem que consertar então o mercado realmente manda um recado forte pro governo o que eu acho bom hein Schiller olha esse é um belo tema né mas vamos lá o governo Bolsonaro lá tinha no fundo boa parte Paulo Guedes Sachida aquela turma tinha a ideia de privatizar a Petrobras não tinha condição política no final até teve estudos nessa direção obviamente tudo moveu na praia agora o governo Lula o Ciro Gomes tinha a ideia de fechar capital vamos fechar capital porque é uma empresa brasileira não tem não está listado na bolsa não tem investidor privado não tem discussão de dividendos aí é uma empresa nossa a gente pode arbitrar preço de combustível bom lá e faz o que quiser porque a empresa desde que ela não quebre o tesouro vai ter que botar dinheiro vai acontecer isso obviamente mas vamos lá então uma solução intermediária foi encontrada lá no governo Temer no início pelo congresso por muita gente que fez a lei das estatais quero dizer o seguinte bom se a gente quer manter a empresa estatal capital aberto pelo menos vamos fazer uma gestão técnica e aí derrubaram e aí a primeira coisa que faz é o nosso querido ministro da justiça levando uma visão monocrática monocrática até agora não foi votada pelo plenário derrubou a lei das estatais então nós estamos em um programa psicanalítico porque a gente não sabe se a gente quer uma empresa de capital fechada ou uma empresa de capital aberto a gente quer uma empresa nossa a gente está implicando com os dividendos então assim só Freud explica vamos lá sensacional Fernando Chile a gente volta a conversar então na quinta-feira abraço obrigado boa semana abraço ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa elas com elas especial do dia internacional das mulheres na Band News FM oferecimento Kista FGTS Família o sonho da família completa maternidade foi um dos temas do programa especial do dia da mulher na Band News FM sempre mais cobrada sobre filhos as mulheres vêm optando cada vez mais por não ser mães por deixar essa decisão para mais tarde ou por ter filhos de forma independente alternativas oferecidas pela ciência permitem reduzir a cobrança é o que afirma a médica ginecologista e obstetra Camila Silveira da clínica Nelvita quando a gente pensa em infertilidade às vezes cai muito no colo da mulher né? pois é é 30% da mulher 30% do homem 30% de ambos então assim às vezes também a gente se cobra muito poxa a culpa é minha eu que quero o meu benefício profissional então a gente tem que pensar também em conjunto decisões judiciais tem antecipado uma possibilidade já sugerida num projeto de lei que tramita no Congresso o saque do FGTS para pagar tratamentos particulares a ideia é democratizar o acesso à saúde sexual e reprodutiva um direito defendido pelas Nações Unidas seu caminho tem mais destaque do trânsito estradas Débora Mendonça o Rodoanel tem serviços de manutenção acontecendo na pista interna sentido Perus no quilômetro 19 trecho de passagem por Carapicuíba tem lentidão entre o 22 e o 19 esse trecho está entre a Raposo Tavares e a rodovia Castelo Branco sem nenhuma dificuldade agora no restante da pista interna e toda a extensão da pista externa do Rodoanel no sentido Dutra agora vai bem mais conforto economia e tecnologia toda a linha Raval H6 USB híbrido mais vendido do Brasil com wallbox grátis taxa 0% em 24 meses nas concessionárias GWM de São Paulo pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1.900 com pessoas queridas num ambiente agradável e aconchegante nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica você e seus convidados conheça a Rabiata geleia de tomate picante e mussarela de búfala harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã ou a tradicional gratinata líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos catupiry provolone parmesão nas lojas ou no app é mais que uma pizza é 1.900 ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 no aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News Seu Caminho Falou agora da marginal do Tietê porque a gente sempre precisa atualizar o trânsito muda o tempo todo e sempre algum trecho de lentidão agora segurando o motorista que segue no sentido Castelo Branco pela pista expressa entre as pontes Vila Guilherme e Cruzeiro do Sul e também entre freguesia do Oi Ponte e do Piquiri central e lateral são melhores opções nesses trechos agora para quem vai no sentido Ayrton Senna a velocidade já está reduzida desde a aproximação à ponte das bandeiras e praticamente de forma ininterrupta até a Aricanduva não é congestionamento mas fica pior a partir da Ponte Dutra nesse caso também pista central e lateral valendo como alternativas As linguiças mais amadas do Brasil Aurora faz 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 e é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas faz para você e para mim Aurora a gente faz com gosto tudo o que você gosta Conheça o CellCash o gateway de pagamento da CellCoin tem à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix boleto com QR Code links cartão de crédito e débito em conta além do split de pagamentos quer saber mais? acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas isso é CellCoin the best service for growth que diferencia você dos outros profissionais no mercado? impulsione sua carreira no mundo corporativo a FIA é uma das principais escolas de negócios do Brasil com excelência de ensino reconhecida pelo MEC rankings nacionais e internacionais com o Advanced MBA da FIA você participa de Masterclass networking com líderes do mercado além de aulas ministradas por professores renomados da USP venha para o Advanced MBA e seja um líder de destaque acesse fia.com.br seu churrasco nunca mais será o mesmo o São Machê supermercado apresenta seus novos colecionáveis para você colocar fogo na brasa os acessórios para churrasco assinados pela Master Pro em aço inox e madeira paca e aqui vai o segredo a cada 30 reais em compras você junta selos e a partir de 9 reais e 99 centavos troca por uma peça nas lojas São Machê saiba mais em www.campanha.marchê.com.br barra ilove selos Manda sua mensagem para cá 999-592-100 é o nosso número 999-592-100 é o número do nosso WhatsApp pode mandar mensagem de texto pode mandar mensagem de áudio também quer falar do trânsito compartilhe as suas informações com os outros ouvintes daqui a pouquinho a Débora Mendonça está de volta tem mais destaques do trânsito para a gente também 1h49 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 tem sempre algo acontecendo ao seu redor por isso encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença com o BTG você investe na excelência que está em você conte com a assessoria especializada atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento BTG Pactual dê um BTG na sua vida minuto dedicação total ao varejo eu sou o Sérgio Aip e a missão do boletim dedicação total ao varejo é promover informações importantes deste setor que a locomotiva das indústrias de bens de consumo é gerador de empregos e distribuidor de renda você sabe o que significa FDIC fundo de investimentos em direitos creditórios dentro de um importante plano de reestruturação que já vem promovendo excelentes resultados dentre outras iniciativas a Casas Bahia anunciou a captação de 600 milhões de reais através do seu FDIC ou dos seus direitos creditórios com o objetivo de otimizar a operação de crediário esta estratégia dentro de um plano de transformação muito maior tem como objetivo fortalecer o capital e transformar a estrutura financeira da empresa este é apenas um exemplo das inúmeras ações assertivas que a Casas Bahia vem implementando para seguir se consolidando como o maior e mais importante grupo de varejo do Brasil eu sou o Sérgio Weib e este é um minuto dedicação total ao varejo oferecimento Casas Bahia dedicação total a você Muitos falam de banco digital mas fomos nós que popularizamos o crédito com o carnê que deu oportunidade de compra para quem nem tinha conta muito se fala sobre a experiência do cliente mas o melhor atendimento sempre fez parte do nosso DNA isso é dedicação total a você dedicação para estar onde você quiser e chegar em todos os lugares dedicação para liderar o futuro do mercado mais uma vez a dedicação total nunca foi tão forte 1h51 dezenas de pessoas ficam feridas em um voo da Latam entre Nova Zelândia e o Chile que sofreu uma queda livre brusca detalhes com André Coutinho o voo LA-800 operado por um Boeing 787-9 Dreamliner da Latam sofreu uma perda súbita de altitude a mais de 12 mil metros do solo ferindo dezenas de pessoas segundo relatos de testemunhas elas chegaram a ser lançadas ao teto da cabine sete passageiros e três tripulantes tiveram de ser hospitalizados e segundo informações da companhia aérea não há feridos graves o avião fazia rota entre Sidney na Austrália e Santiago no Chile com escala em Auckland na Nova Zelândia o incidente aconteceu no primeiro trecho e a aeronave pousou no horário previsto em solo neozelandês mas o voo para a América do Sul teve de ser cancelado em nota o grupo Latam informou que um evento técnico causou uma forte movimentação da aeronave e que um novo voo foi marcado para amanhã às 8 horas da noite com partida prevista de Auckland com destino a Santiago no Chile ainda segundo a companhia aérea os feridos receberam imediata assistência médica e a empresa ofereceu alimentação e hospedagem aos passageiros afetados pela suspensão do voo a contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil e trabalha há 10 anos para oferecer mais comodidade e praticidade para clientes como a doutora Ana Luisa não ter que sair de casa fazer tudo via site é praticidade em nome em pessoa é a contabilizei conte com o maior time de contadores certificados do Brasil e abra seu CNPJ em até 5 dias acesse contabilizei.com.br contabilizei contabilidade que você pode confiar descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLart Maia esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura neste mês com condição especial a partir de 399.900 taxa 0 em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado faça um test drive na McLart Maia de Pinheiros ou Pacaembu consulte condições em maclartmaia.com.br paz no trânsito começa por você pensa naquela pizza na 1.900 com os amigos conheça a rabiata geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã ou a tradicional gratinata catupiry, provolone e parmesão nas lojas ou no app é mais que uma pizza é 1.900 1.54 tem destaque do trânsito agora Débora Mendonça Fábio Avenida dos Bandeirantes no sentido Imigrantes tem trânsito lento entre o viaduto Santo Amaro e o Bandeirantes acesso à Avenida Ibirapuera e intensidade na sequência até Washington Luiz de maneira geral até boa para o horário a Bandeirantes mas o caminho é melhor pela Roberto Marinho essa funciona nos dois sentidos venha aproveitar o Festival de Páscoa Doce e Salgado Açaí até o dia 22 de março em nossas lojas tem mensagem chegando aqui pelo WhatsApp da Bandeirantes FM deixa eu ver se eu encontro o nome da nossa ouvinte é a Érica ela diz o seguinte caiu um fio algo que me parece de alta tensão aqui na rua de acordo com a Érica e está pegando fogo e a situação é perigosa para os moradores da região a Érica disse que já foi feito contato com a Enel mas por enquanto a empresa não apareceu no local para fazer a retirada do fio é o Érica obrigado pela mensagem eu estou tentando encontrar aqui o endereço certinho para que para que eu possa passar a informação completinha mas ela disse o seguinte ó sempre tem problema com queda de energia elétrica esses cabos por aqui sempre apresentam problemas a CT de acordo com os vizinhos já está na região para fazer a segurança do local no que diz respeito ao claro ao desvio do trânsito para que os moradores e os motoristas não não se prejudiquem ainda mais com o fio que caiu por ali e e pega fogo nesse instante ela diz ela escreveu agora nesse minuto diz que a Enel chegou ela instantes atrás tinha escrito o seguinte ó já faz mais de 3 horas do ocorrido e não é nem um dia de alta demanda e 3 horas para a Enel chegar no local para fazer a retirada daquele fio que ficou ali caído no meio da da rua pegando fogo que coisa obrigado a rua Tiagem agora que eu encontrei aqui rua Tiagem no Jaguaré Zona Oeste de São Paulo está feito o registro Erika que demora danada para o atendimento da Enel o fio pegando fogo no meio da rua caiu de lá de cima sem mais nem menos pegando fogo no meio da rua o ACT teve que interditar o local para fazer o desvio do trânsito para não deixar ninguém passar por ali porque claro é muito perigoso 3 horas 3 horas depois ou pouco mais do que isso 3 horas e alguns minutos depois a Enel chegou para fazer o atendimento e foi o que ela disse não é nem um dia de alta demanda não choveu em lugar nenhum foi só uma demora mesmo para conseguir atender o cidadão obrigado Erika pela mensagem você pode mandar a sua também tá 999-592-100 999-592-100 é o nosso número falando a respeito daquele vazamento de gás daquele vazamento de gás e a gente informou ainda há pouquinho na zona leste de São Paulo região da Vila Prudente a Congás já chegou no local não é Arthur Covri? Segundo as informações dos nossos ouvintes e muitas vezes as informações a gente sabe não é Fábio pela experiência que os ouvintes às vezes são muito mais rápidos do que as empresas concessionárias do que a autoridade pública os órgãos públicos então a nosso ouvinte mandou mensagem e está por lá acabou de nos informar que a Congás apareceu por lá há cerca de 10 minutos e já fechou esse vazamento então aparentemente Fábio não há mais risco de que algo pior possa acontecer mas é claro que a gente continua em contato com o próprio Corpo de Bombeiros também com a Congás e com a subprefeitura da Vila Prudente para saber o que aconteceu na rua General Iruleg Cunha ali na Vila Prudente perto da Amelo Obrigado Arthur 1h58 Fim de papo Análise Muita companhia Muita companhia muito bate-papo Fábio França vai e volta às 4 horas estou por aqui Boa eu vou e volto às 7 horas e 20 minutos Jornal da Band transmissão simultânea aqui no Band News FM sigam o Fábio França no arroba Fábio Fran K Derrubo Cedilha jornalista atividade total acompanhei e me sigam no arroba E oi negue nunca pedi nada sigam a gente valeu fomos valeu e agora já estão batendo na porta já entraram inclusive eita beijos tchau tchau você ouviu Band News no meio do dia As melhores ofertas desta Páscoa você encontra nas lojas do Parcelão vem para Páscoa Tacadão aqui é garantida agora a economia em chocolates Lacta Ferreiro Rocher Nestlé Arcor Garoto Ranchers e muito mais oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda o seu parcerão está presente em mais de 360 lojas e tem tudo para sua Páscoa ser ainda melhor Páscoa Tacadão não precisa procurar os menores pretos estão aqui Tacadão lugar de comprar barato Agora Expresso Band News com Sandro Badaró com Sandro Badaró tudo der certo tudo der certo de volta aqui a programação da Band News FM mas comigo André Coutinho que ficaria ao seu lado pela próxima hora aqui na programação da Band News FM vamos que vamos então semana só começando hoje é dia 11 de março de 2024 segunda-feira e vamos sem mais demora aos principais destaques do dia mais comissões da Câmara dos Deputados vão ser instaladas nesta semana a gente vai para Brasília de onde fala Karine Nogueira Os parlamentares da Câmara dos Deputados devem eleger ao longo desta semana 11 presidentes das comissões permanentes da Casa ainda faltam colegiados como Minas e Energia Desenvolvimento Urbano Fiscalização Financeira e Controle além de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Comissão de Defesa dos Direitos